Sangue na minha pele, medo do futuro Sorriso fugiu, porque só ando nos escuros Bruxa faz convite, eu calco o limite Fazem-me visita, mesmo que eu não queito Gato a chorarem, feito o encelho Carrego o sonho besta, há mais de 20 anos Vejo o pano branco a tapar o meu piano Velho espelho brilha, o brilho deu conselho Parece fim do mundo, mas é de fundo Olhos deitam sangue, bebês a chorarem Com intenção de me cravarem Que mal eu fiz, pra merecer o que eu não quis Dá-me bom dia, com sinal horroroso Menos tô nervoso, cobra na minha porta Espírito disperso, carregam minha alma Sempre na lua cheia, o sonho está na velha Eu tenho sonho, eu tenho sonho, eu tenho sonho Eu vejo o mundo a desabar, ou ouço vozes a lidar Eu tenho sonho, eu tenho sonho Eu vejo o mundo a desabar, ou ouço vozes a lidar Eu corro nessa merda saudável Noites escuras, cafões com bravuras A espera de um gajo pra fazer a sua aventura Me levam na perdição e eu fico tipo não tenho cura Sempre que isso acontece eu penso que tô nas escuras O que se passa comigo, só sei que é muito estranho Sempre que chega a lua nova meus olhos ficam castanhos Se deito na minha cama, vejo alucinações Vejo meu corpo tipo máquina, cheio de instalações E vejo movimentações, isso é um pesadelo Meu quarto está assombrado, só vejo sangue vermelho Significado de azarado, mas tá amarrado Nem que um gajo seja iluminante Basta eu ser batizado e ser cristão Já é fascinante, fechar a minha ideia Pra ver se um gajo cai Só que eu ando com uma espada feito tipo um samurai Já, man, um gajo aqui não sai mais Eu tenho um sonho Eu tenho um sonho Eu vejo o mundo a desabar Eu ouço vozes a gritar Eu tenho um sonho Eu tenho um sonho Eu vejo o mundo a desabar Eu ouço vozes a gritar Eu corro nessa merda sem parar Eu tenho um sonho Moi gang music